Em Taguatinga, Taguatinga Norte, uma mulher espera há quase um ano e meio por uma cirurgia. O que é isso? Na rede pública, um ano e meio para fazer uma cirurgia. Que fila, né gente? O problema é que por três vezes prometeram que ela ia entrar na lista de espera. Mas nas três vezes ela descobriu que o nome dela nunca esteve na lista de espera. Por que será? É o que a gente pergunta. Vamos ver na reportagem. Tudo começou com uma torção no pé em 2017. O médico que atendeu a jovem no hospital de Taguatinga disse que havia um tumor no tornozelo esquerdo. E como era caso de cirurgia, Juliana foi encaminhada ao hospital de base. Você tem que fazer o exame de sangue porque pode demorar um mês, dois meses, mas a gente chama. E vai ser rápido. Porque pelo fato de você estar com esse caroço no pé, vai ser rápido chamar. Mas o tempo passou e o tumor continua crescendo. Juliana resolveu ir em outro hospital no Paranoá. E mais uma vez foi encaminhada para o base. Foi aí que ela descobriu que não seria chamada tão cedo. Na segunda-feira eu resolvi ir no pochinho com uma amiga minha. Aí chegando lá, eu conversei com ela sobre esses exames meus, que meu pé estava doendo muito e tal. Aí ela falou, não, vamos ali no pochinho para olhar. Aí chegando lá, que ela pediu para o menino olhar no sistema, disse que não tinha nada no meu nome. Mas uma vez, me enganaram, né? A Juliana foi orientada a fazer vários exames que são de praxe antes de uma cirurgia. Então, ela pagou no particular, mesmo sem poder, ciente de que seria chamada. Os exames foram feitos em setembro do ano passado, mas já perderam a validade. E agora, recentemente, ela descobriu, mais uma vez, que não está nem na lista de espera. É uma vergonha, Distrito Federal, a nossa capital, para ter um atendimento no hospital, ter que chamar a mídia, chamar a SBT, que não é para estar acontecendo isso. Juliana não sabe mais o que fazer. Cada dia que passa, o tumor cresce. E ela já nem consegue mais fazer as tarefas simples de casa. Meu pé dói muito. Eu não consigo fazer nada dentro de casa. Nem tomar um banho sozinha eu não consigo. Não consigo fazer nada, nada. Eu tenho três filhas, pode ver que é tudo pequeno, depende de mim, entendeu? Nem para levar na escola eu consigo, eu tenho que estar chamando os outros para me ajudar. Pô, gente, isso não é normal, não. Alguém aí, pelo amor de Deus, ajude essa mulher. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde, mas adivinha? Até agora, a gente não teve nenhuma resposta sobre a cirurgia, sobre por que ela não está na lista, por que depois de um ano e meio o nome dela não foi para a lista três vezes. Ela pagou o exame particular, o exame já venceu e ela continua fora da lista. Ou seja, não dão nenhuma alternativa para essa moça. Secretaria de Saúde, por favor, deem uma resposta para ela, para a gente, para todos nós.